Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque a saudade é demais, é sim. Wiley, você pega muito passageiro famoso de vez em quando? Pego muito passageiro. Pego muito passageiro e você é desconhecido, você já pegou gente famosa igual eu? Já peguei, já. Já pegou? Olha! Meu pintinho amarelinho. Olha assim, Falcão! E aí, beleza? Satisfação em rever você, muitos anos, você cantou no meu programa. Pois é. Eu não tenho moral pra você mais, agora eu vim atrás de você. Já tem bastante tempo. Já tem bastante. Agora, atrás não, não precisa disso, não precisa, não precisa, é tanto. Vamos dar uma volta no táxi, Falcão? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos conhecer agora o Falcão! Vamos lá, vamos lá. É o táxi do Gogo! Falcão, satisfação em receber você no nosso táxi. Falcão, você também já foi apresentador igual eu, né? Olha, bem, bem, igual não. Não, eu fui um pouco mais sério. Eu sou melhor, né? Porque eu tenho um nome pra zelar, hein? Não é bem assim, não. Mas de repente, tudo bem. Você é apresentador? Foi uma alegria muito grande fazer esse tipo de trabalho, muito bom. Você chegou a fazer curso de jornalismo, Falcão? Olha, eu sou formado em jornalismo. Você é formado em jornalismo? Só que assim que eu consegui me formar, foi a época que eu comecei a cantar, já não deu mais pra trabalhar. Claro que eu uso os conhecimentos que eu adquiri indiretamente pra desenvolver melhor a carreira de cantor. Olha, Falcão no táxi! Falcão, você trabalhou com a Emissora, como repórter. Olha, na TV Anguera, que eu fiz o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, né? E também na Rádio Globo do Rio, quando eu fiz Globo no ar. Falcão, 20 anos de carreira, você e o Felipe comemorando juntos. Falcão, fala um pouquinho desses 20 anos de carreira. Quantos discos lá na carreira? Olha, nós já lançamos 11. 11 discos? 11 discos. E pra nós uma alegria, porque desses 11 nós já conseguimos 8 discos de ouro, né? Aonde nós temos uma carreira modesta a nível de Brasil. E o Brasil gostosamente nos consome. Ele nos dá o trabalho aonde nós, de repente, fazemos os nossos shows. E, graças a Deus, tudo bem hoje pra todo o Brasil. Felipe Falcão. Verdade. Olha aqui pra vocês terem a ideia do tanto de sucesso. O saco ficou de fora. Quem quer verdura? Meu carro, meu táxi é um cacete! Você gostou do meu táxi, Falcão? Olha, a música é boa. Meu táxi é um cacete! Olha! O papo é tudo! Vamos mandar o pau lá atrás. O fim da picada, que pena, vai por aí. E vamos comer o tijol. Falcão, vocês nunca tiveram problema com essas músicas de duplo sentido, assim, com homossexuais, travestis, esse tipo de... Essas pessoas, assim, com essas músicas de duplo sentido, não? Nós sempre tivemos a preocupação em fazer ou fazermos as músicas de duplo sentido, mas sem ser apelativo. Mas nunca tivemos problemas. Aliás, sempre são segmentos da sociedade que nós nos identificamos muito em função até de que todo fã é fã, enfim, não há necessidade de discriminação. Falcão, sabe como é que termina uma briga de traveco? Pau a pau! Olha lá! Falcão, agora no táxi! Fofoca! Falcão, é verdade que você e o Felipe foram os incentivadores da dupla Bruno e Marrone, e eles estouraram hoje e, de repente, eu dou muita moral pra vocês. Você tem alguma bagua do Bruno? Não, não, de jeito nenhum. Olha, nós é que começamos, de repente, acreditamos em Bruno e Marrone. O Felipe, assim que começou a carreira de produtor, viu o Bruno cantando aqui em Goiânia? Falou, pô, esse cara é bom, hein? Aí, de repente, veio a dupla, o Marrone incorporou. Pô, mas que dupla boa! Então, olha, eu sou produtor, se você topar uma parada aí, vamos fazer e tal. E gravou o Felipe. Eu nunca digo nós nessa função, porque o grande produtor do Brasil hoje é o Felipe. Enfim, meu parceiro, eu fico muito honrado. Mas é o que fez os três primeiros discos do Bruno e Marrone. Falcão, e esse DVD, 20 anos de carreira, o que vocês reuniram nesse novo DVD, Falcão? Como é que foi o trabalho pra escolher, entre mais de 200 músicas, os principais sucessos pra esse DVD? Olha, a gravadora, ela se programou da seguinte forma. Ela resolveu fazer esse DVD e a gente fica muito feliz porque ela resolveu acreditar, né? Fez um investimento aí pra mais de 500 mil reais. Fica muito feliz porque é uma forma de valorizar o artista, é acreditando e fazendo investimento nele, né? Ou neles. Agora, de repente, nós fizemos, juntamente com a gravadora, a escolha do repertório. Músicas de sucessos, antigos, uma coletânea, tive uma retrospectiva com músicas inéditas. Pra que, de repente, o público tenha opções, tenha alternativas pra escolher na hora de ouvir. Legal, é o táxi do Gugu com o Falcão, já tá quase terminando a nossa viagem. Hoje tem só 10 reais pra pagar o táxi e a viagem tá acabando aqui, o cara já tá olhando ali no marcador do táxi. Eu vou, posso chegar mais perto do Falcão? O Falcão é gostoso, bonito. Muito obrigado. Vou espremir um pouquinho o Falcão aqui pra dar um grito, um grito de amor. Falcão também é metida, é graça, eu gosto de contar umas piadas e tal, é bom de história. Qual que você tem uma apanhadinha rapidinha pra gente aqui no Sambadão, não? Olha, eu não sei, ele é feito muita piada, história boa, né, a coisa... História vira piada, né, Falcão? História vira piada, não é isso? Mas o que que eu diria, o que que eu poderia contar aqui, hein? Vou contar uma piada de gaúcho, se você quiser. De gaúcho? Tem muito gaúcho aqui? Tem muito gaúcho aqui, nesse calor tá tudo queimando, viu, Falcão? Não, porque gaúcho é o seguinte, é folclórico, né? Folclórico. Você sabe qual é a diferença do gaúcho com a F-250, não? Gaúcho com a F-250, ó, tem diferença? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma? Porque quando vem de lá, fala assim, lá, vinha bichona. Bichona! Olha! Olha lá, é uma piada só, hein? Não vai poder, não vai acreditar nisso. Chegamos no nosso ponto final aí, o Falcão contando piada aqui, só aqui, viu, gente, a nossa TV. É o táxi! Táxi do Gugu com o Falcão. Vamos encerrar, ensinando a coreografia pro Falcão. Você lembra, Falcão? Quando você ia no meu programa, Sabadão, Centonejo, eu ensinei o Falcão dar só o pintinho amarelinho. O Falcão aprendeu direitinho. Vamos lá! Encerrando a matéria, pintinho amarelinho, Falcão! Vamos dar só o pintinho! Agradeceu o taxista, né, careca, vou dar minha peruca pra ele, viu? Vou dar só a peruca, não, viu? Olha aí como eu fico lido, gostoso. Olha! Olha! Viva! Viva! Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque a saudade é demais, é sim. O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado preferido e vai trazer ela pra mim. Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, chorar por ela, eu não choro. Sabadão! De novo! Eu vou mandar o Paulo, por eles. Verão! E aí comecei?